Abertura oceanic percentual e Os jogadores são protagonistas negros, mas também a gente tem outros jogadores que são, e deverão ser também, grandes coadjuvantes. Descanteio. Outro escanteio. Bateu para o gol. Um toque, a bola vai saindo lateral. Lembrando que no próximo sábado, as três da tarde, o solteiro das eliminatórias da Copa do Rio do Brasil. E aí, direto do Rio do Janeiro do ano, mostra ao vivo para você. 15 para as três, já a partir de 15 para as três da tarde, o goleiro do Brasil, com o tomando do Balvão Bueno, a transmissão do primeiro grande evento da Copa do Brasil. Pedandinha no chão. Pegou bonito na bola. Descanteio. Vai lá, começa do escanteio. Olha a profundidade. A gente não vai falar, a gente não vai chegar por trás agora. Chegou a do Rio. Falta bem marcado. Tentou o chute, pegou. Não pegou legal na bola, não. Globo, a gente se liga em você. Skol, um por todos, todos por um. Foi desarmado. Bom jogador, jogador de qualidade. Talvez um de segredo da forma que o time que joga sai bem do contratado. Bom jogador, jogador de qualidade. Talvez um de segredo da forma que o time que joga sai bem do contratado. Começa agora a ameaçar a criança. Levou bonito. Vinte e oito minutos. Globo, a gente se liga em você. Vivo, melhor internet com maior cobertura 3G. Brama, ser Brameiro é acreditar na vitória. Luiz, a verdade é que o Bistopiano, nós, o campeonato dos dois treinadores, simplesmente, eles não estão discutindo entre eles mesmo, não. Tenho uma informação sobre esses dois técnicos. Se eles fossem no time, eles seriam recordistas de dítulos no futebol do ano. Vecoando, tocando mais atrás. Trabalhando com o pé esquerdo. Um toque de cabeça. Fim de papo no primeiro tempo. Daqui a pouco nós voltamos com muito mais. Globo, a gente se liga em você. A pita nesse instante, Barrofino está valendo. Mas é um passeio do ataque, chega na cara do mundo, é uma facilidade. Vai insistindo. Motor, velocidade. Toque de cabeça. Vou recuando, tocando mais atrás. Gol, a gente se vê por aqui. Só tocando. Vai tentar dali. Descanteio. E vai levantar a bola para a área. Descanteio, cobrado. Foi desarmado. Vai tentar dali. Olha a profundidade. 30, quase 31 minutos do segundo tempo. Olha a profundidade. O batom da calma dele falta, mandou seguir o juiz. Pode deixar pintar um excesso de confiança. Na sequência, o avanço do impedimento, Renato. Está muito claro. Ele vem da linha de fundo, claramente. Ninguém mais pode estar entre ele e ele de fundo. Pelo impedimento, mais impedimento do que esse de fundo. Um toque, a bola vai saindo. Lateral. Logo depois do futebol, as notícias do Jornal da Globo. Na sequência, o programa do jogo. Aqui está fim de papo. Como a gente se vê por aqui. Eu acho que dentro daquilo que a gente tinha previsto. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri